A Princesa Sonolenta Está de noite. A Peppa e o George vão dormir. Boa noite, Peppa e George. Mamãe, papai. Sim, Peppa. Eu estou sem sono. Me conta uma história. Mas talvez o George esteja e não queira ouvir histórias. George, quer ouvir histórias? Diz sim. Está bem. Eu vou contar, mas só uma história. Se o papai contar uma história, vocês têm que prometer que vão dormir. Juramos. Acho que eu vou contar a história da Princesa Sonolenta. Essa é uma história boa. Parece meio chatinha. Não é chata. É muito boa. Tem alguma princesinha nela? Peppa, se continuar a falar, o papai não pode contar a história. Desculpe, mamãe. Tem alguma princesinha nessa história, papai? Sim, tem uma princesinha, sim. Hum, a Princesa Sonolenta. Era uma vez uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de Princesa Sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A Princesinha Sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita. Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram... O príncipe pequeno... A mamãe rainha... E o papai rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O papai rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabem? Lá também tinha um dragão. Dinossauro. Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora. Um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz. Não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito café. Ora, papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá. Sabem, o sol se pôs, depois as estrelas e a lua apareceram. E todos ficaram com muito sono. Mas quem tinha mais sono era a princesa sonolenta. Peppa, está com sono? Não, papai. Não estou nada com sono. Mas alguém está. George, acorda. Você vai perder o fim da história. Bem, a Peppa pode não estar com sono. Mas a princesa sonolenta estava. Ter ficado se olhando no espelho o dia todo deixou ela muito cansada. Eu vou levar você para a cama. Boa noite. A princesa sonolenta estava com tanto sono que ela adormeceu. Obrigada pela história, papai rei. Não tem de que, mamãe rainha. E nossos pequenos, príncipe e princesa, também gostaram. A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito, Detetive Batata. Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso. Me ajude, detetive. Não consigo achar minha flor em lugar nenhum. Sua flor está em cima de sua cabeça. Obrigada, senhor detetive. Essa foi fácil. Eu também faço isso. Eu tenho certeza que faz, Peppa. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma detetive mundialmente famosa. O George também quer ser detetive. Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus. Detetive sempre usa chapéu. Agora sim, vocês parecem detetives. Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês detetives só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é uma história? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele está sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Teddy, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Teddy, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? Ah, o Teddy. Isso mesmo. O Teddy não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Teddy? Ah, eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Teddy, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Teddy andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Ah, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Teddy? Me faz umas perguntas. Mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Teddy está nesse quarto? Sim. O Teddy está na cama do George? Não. O Teddy está... está lá pra cima? Sim. O Teddy está na minha cama. Viva! O mistério foi desvendado. Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil. Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério. Assim como você fez, papai. O Clube Secreto A Peppa veio brincar com a Suzy Ovelha. Olá, Suzy! Olá, Peppa! Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu. Eu estou em um clube secreto. Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psss! Não é fácil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Que palavra? Flopadobou. Flopadobou? Tá, você está dentro. O Danny veio para brincar. Olá, Peppa! Olá, Suzy! O quê? Eu estou em um clube secreto. E eu também. O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar. Olá! Suzy e Peppa estão em um clube secreto. Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Xalá, macuqui! Xalá, macuqui? Essa não foi a palavra que eu disse. Ela muda o tempo todo para se manter secreta. Ah! Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro. O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo. E secretamente vamos em missões secretas. Ah, eu não sei do que vocês estão falando. Mostrem como se faz uma missão secreta. Sim, mostrem! Ah, a Peppa pode fazer isso. Você tem a máscara, Suzy. Tudo bem. Minha missão secreta é conseguir biscoitos. Vejam isso. A Suzy está tentando não ser vista. Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro. Aqui estão. Obrigada, mamãe. A Suzy voltou com os biscoitos. Viva! Viva! E ninguém viu você? Não. Bom, só um adulto. Cuidado. Quero um pouco de suco para beber com os biscoitos. Que biscoitos? Os biscoitos que eu dei para você e seus amigos. Oh, Suzy! Qual é o problema? Nós estamos em um clube secreto, fazendo coisas secretas. E a Suzy disse para todo mundo. Oh, posso entrar no clube secreto, por favor? Por favor, eu sempre quis estar em um clube secreto. É muito difícil conseguir entrar. Você tem que dizer a palavra secreta. Qual é? Pequenidonudol. Pequenidonudol? É isso aí. Está dentro. O que acontece agora? Cuidado! É o Papai Pig. Fala com meu pai. Mas não diga nada sobre o clube secreto, tá bom? Olá! Ah, como vai, Senhora Ovelha? Novidades? Ah, 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 clube secreto. Ah, não! Oh, eu sempre quis ser um membro de um clube secreto. Posso entrar? O senhor não pode entrar, papai, porque é um adulto. Ah, minha mãe é um adulto também. Bom, o senhor tem que saber a palavra mágica, papai. E qual é? Papadidodododam. Papadidodododam. Está dentro! O que eu faço agora? Cuidado! É a Mamãe Pig. Vai lá, siga a mamãe. Em segredo, papai. Papai Pig. Ah, olá, Mamãe Pig. O que está fazendo no arbusto? Ah, ah, clube secreto. Eu sempre quis estar em um clube secreto. Nós não podemos ter todo mundo no clube secreto. Isso não seria nada certo. Ah. Eu acho que isso não tem que ser um clube secreto, secreto. Pode ser o clube secreto de todo mundo. E todo mundo pode entrar nele. Ah, que bom. E bem. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão. E eu sou boa nisso. Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer a manhã. É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim. Eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou boa em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia dos talentos. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily, elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Ah, puxa. Dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei. Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama. Até agora, pular para cima e para cima e para baixo em poças de lama. A Festa de Pirata do Demi. Hoje é o aniversário do Demi. Ele está fazendo uma festa. Yo, ho, ho! Todos vieram vestidos como pirata. Yo, ho, ho! Pedro Pônei está vestido como cowboy. Hi-ha! Salve, salve, marujos! Esse é o vovô Cão, vestido como pirata. Olá, como vai, vovô Cão? Me chame de Barba de Cão. Olá, Barba de Cão! Qual dos piratas travessos anseia uma ração de valentão dos sete mares? Porque ele fala engraçado. É conversa de pirata. Se vocês querem jogar meu jogo de pirata, digam... Esse é um jogo perigoso? Não, Pedro. O vovô Cão me prometeu que esse vai ser um jogo muito seguro. Mas será emocionante. Então, quem quer jogar? Eu! Aqui está o plano. Na época, eu tinha um monte de ouro que era meu por direito. Mas eu fui roubado pelo Capitão Pig. O quê? Conversa de pirata é um pouco difícil de entender. Capitão Pig levou o meu tesouro. Vocês sabem que o Capitão Pig é um pirata temível. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como vovô Pig. O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! Maravilha! O vovô Pig e a poli-papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco. E ao cocô! Olhem aí! Colete salva-vidas! No barco do vovô-cão, todas as crianças devem usar colete salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, vovô Pig. Ah, obrigado, vovô Pig. Até que, enfim, estamos todos prontos agora. Senhor barba de cão, eu estou precisando ir ao banheiro. Eu também! 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 Eu também! O que pode estar segurando eles? Alô! É o vovô-cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim, estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo o avô! Sim, sim, a todo o avô! Nós somos espirais, que temos de estimar. Procurando o emprego, de Jujun nos achar. Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do vovô Pig. Jujun, Jujun, consegui pegar o tesouro sem ser capturado. Um viva aos piratas! Mamãe! Eu espero que não tenha piratas por aqui, tentando pegar o meu querido tesouro. Aperta e seus amigos conseguiram as moedas e não foram capturados. São moedas de chocolate! Todo mundo adora moedas de chocolate. Delícia, delícia, delícia! Ahá! Peguei você! O vovô-cão foi capturado. Tentando pegar o meu tesouro, não é? É meu! Ganhei de forma justa e honesta. Não! Não ganhou nada! Ganhei, sim! Obrigada, Capitão Pig e Capitão Barba de Cão, pelo adorável jogo de pirata. Não seja por isso. Ah, é, sim! Foi, de fato, muito divertido! Feliz aniversário dele! Essa é a melhor festa de pirata de todas! Viva! Amigo faz de conta. A Suzy veio brincar com a Peppa. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Este é o meu novo amigo. Peppa, este é o Léo Leão. Cadê ele? Não tem ninguém aí. A Suzy criou um amigo de faz de conta. Você não está vendo ele, Peppa? Vamos jogar bola? Tá bem. Pega aí, Léo! A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy. O Léo não sabe pegar a bola. Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso. O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar. E será que ele vai rosnar agora? Vai! Mas não foi você? Não, foi o Léo. Olá, Léo! A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo. Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim. Isso quer dizer que sim. Peppa, Suzy, vocês querem comer um pedaço de bolo de frutos? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para a Suzy e a Peppa. Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta. E o nome dele é Léo Leão. Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas. Não seja boba, Peppa. Esse não foi o Léo. Foi você. O Léo prefere bolo de chocolate. Bolo de chocolate não tem. Será que ele não come o de frutas? Tá, ele prova um pedacinho. A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy. O George está brincando com o Sr. Dinossauro. Dinossauro! George! Você está sentado em cima do Léo. O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta. O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo. Então George pode comer. Vamos brincar lá em cima? Sim. Vamos brincar com fantasias. Eu perguntei para o Léo. O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias. Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias. A Peppa será uma fada. Suzy, você pode fazer um desejo. O meu desejo é ser a Rainha Suzy. Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão. Mas ele não quer ser o bufão. Ele quer ser o rei. Aqui está o papai. A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial. É só a Suzy que está aqui comigo, papai. Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim. O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo. O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo. Devo dizer que a sua juba é uma beleza. Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita. Oh, sim! E o colete verde. Peppa, bobinha! O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele. Bom, é meio azul esverdeada. Peppa, Suzy, seus amigos chegaram. Os amigos da Peppa estão aqui. Todos eles estão de botas. Vamos pular nas poças de lama. Sim! Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas. Ah, eu esqueci. O Léo também está usando botas. Olha só o Léo. E ele também está pulando. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Até mesmo amigos de faz de conta. A Festa Fantasia A Peppa e o George vão dar uma festa à fantasia. Todos os seus amigos foram convidados. A Peppa está fantasiada de Princesa das Fadas. E o George está fantasiado de dinossauro. Dinossauro. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. A Suzy está com sua fantasia de enfermeira. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra à vista. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Ney, eu sou um palhaço. Que graça. E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico. Entrem. Tem uma Princesa das Fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Sou a Princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza. Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ney, eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro. Minha nossa, um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá. Sou uma Princesa das Fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Dinossauro. Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu, 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 eu. Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Miau. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda. E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim. E o vencedor é... Eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah, não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Obrigada. A Peppa adora festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. tchau! Tchau!